Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A taxa básica de juros da economia foi mantida em 14,25% ao ano. Vamos voltar a falar com Paola De Horte, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. O Copom tomou essa decisão por unanimidade. O Comitê de Política Monetária disse que levou em conta que ainda há indícios de que a economia está operando com ociosidade e que há incertezas no cenário externo. No comunicado, o Copom também disse que, apesar de o último Boletim Focus ter previsto um recuo na inflação para 2017, essa previsão ainda está acima do centro da meta de 4,5%. O Copom enumerou alguns pontos que podem influenciar nessa inflação, como, por exemplo, a alta do preço dos alimentos, as incertezas com relação à implementação de um ajuste fiscal e também a possibilidade de uma inflação inercial por causa do longo período que nós tivemos de uma inflação muito alta. Mas o Copom fez a ressalva, sim, de que é possível que esse ajuste fiscal seja implementado mais rapidamente do que as previsões do Comitê. Renata, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e ela serve como referência para os empréstimos que os bancos fazem, pelo cheque especial e pelo cartão de crédito. Essa taxa de juros serve não apenas para referência para o preço dos empréstimos, mas também para manter a inflação sob controle. Ela é a principal política monetária do Banco Central. E ontem o presidente em exercício, Michel Temer, se manifestou sobre essa decisão do Copom. Ele disse que o Banco Central tem plena autonomia para decidir a taxa de juros e que o principal objetivo da política monetária do Banco Central é combater a inflação. E, Renata, durante o dia de hoje, o presidente em exercício tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco ele recebe o ministro da Cultura, Marcelo Calero. E às 11h15, ele recebe o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. No meio da tarde, às 16h, ele tem um encontro com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o presidente em exercício, Michel Temer, sancionou, sem vetos, o reajuste de até 41% dos servidores do Judiciário. O aumento será feito de forma escalonada em oito parcelas até julho de 2019. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. O trabalho do defensor público para resguardar os direitos do povo brasileiro foi lembrado nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. Foi durante a cerimônia de posse do novo chefe da Defensoria Pública da União. O novo chefe da Defensoria Pública Federal foi indicado ao cargo pela Presidência da República em abril deste ano. Na cerimônia de posse, estiveram presentes o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o presidente em exercício, Michel Temer. Carlos Eduardo Paz é defensor público federal desde 2006 e é o sexto a chefiar o órgão desde a sua criação, em 1994. A Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado particular. Em seu discurso, Carlos Eduardo Paz se comprometeu a continuar dando apoio a quem precisa. Continuaremos fazendo aquilo que a sociedade espera e precisa, levando justiça, conhecimento de direitos e amparo jurídico a quem se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do papel da Defensoria Pública para os brasileiros. Eu diria que o defensor público é um advogado do povo. Na verdade, aliás, a expressão advogado é de advocatos. Quer dizer, o povo é que chama o defensor público para que o defenda, e o povo mais humilde, para que o defenda nas suas angústias de natureza jurídica. O governo deve enviar ao Congresso Nacional, até o fim do ano, três propostas para a área trabalhista. Uma delas é para a atualização da CLT, outra sobre terceirização e uma outra para tornar permanente o programa de proteção ao emprego. O chamado PPE permite a redução de jornada de trabalho e de salários em empresas com dificuldades financeiras para evitar demissões. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o empregado será ouvido e a iniciativa não vai retirar direitos já adquiridos pelo trabalhador. Há dois anos, uma iniciativa do Ministério da Justiça vem facilitando a relação consumidor-empresa. O instrumento para isso é o Portal do Consumidor. Desde que entrou no ar, o site teve 340 mil registros e conseguiu solucionar cerca de 80% das reclamações em até 7 dias. Toda vez que o Luciano tem um problema relacionado a direitos do consumidor, ele faz a reclamação pela internet por meio do site consumidor.gov. O analista de TI já recorreu seis vezes à plataforma e teve os casos solucionados entre dois e três dias, sem sair de casa. É muito cômodo, rápido. Eu achei muito intuitivo a plataforma, porque é fácil cadastrar, é fácil abrir reclamação e a empresa entra muito rápido em contato com a gente. A plataforma completou dois anos no ar, mas muita gente desconhece a ferramenta. Às vezes, você passa o dia todo sem resolver os seus problemas para resolver um problemazinho que pode ser resolvido pelo site. Eu acredito que seja para favorecer todos aqueles que dependem de um atendimento mais rápido. Desde que foi lançado, em 2014, o site já teve mais de 360 mil registros finalizados e cerca de 80% dos casos solucionados. São 328 empresas e mais de 311 mil pessoas cadastradas. Fazer a reclamação pelo site é muito simples. Basta fazer um cadastro, preencher nome, CPF, endereço e criar uma senha e fazer a reclamação. As empresas têm dez dias para responder, mas essa média está em apenas sete dias. O Ministério da Justiça lançou, opera e monitora a plataforma em tempo real. As empresas participantes se comprometem a resolver o problema. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça destaca que a ferramenta facilita o entendimento entre empresa e consumidor. O consumidor vai conversar diretamente com a empresa. Esse é um aspecto extremamente positivo, a gente acha, até porque isso emancipa. O consumidor chama para si a oportunidade de cuidar do seu caso e a empresa tem a oportunidade de trazer de volta um consumidor que dali iria para o Judiciário, para o Procon, iria seguramente buscar outro caminho. E isso qualifica muito a nossa conversa com o mercado, porque a gente passa a ter uma visualização muito mais precisa em tempo real do que está acontecendo agora na relação entre consumidores e empresas. E o assunto agora é Olimpíadas. Mais uma oportunidade para quem quer assistir aos jogos ou a abertura e encerramento das Olimpíadas. Hoje será liberado o último lote de ingressos. Serão 100 mil tickets disponíveis. Em Brasília, quem comprou ingressos para o torneio de futebol das Olimpíadas já pode retirar as entradas no Centro de Compra e Distribuição de Ingressos das Olimpíadas. E ainda há bilhetes à venda para as partidas aqui no Estádio Mané Garrincha. São 10 jogos entre masculinos e femininos, dois deles da seleção brasileira. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, também cediam o torneio de futebol às cidades de São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. E os outros esportes também ainda têm ingressos disponíveis. Vão ser colocados à venda nesta quinta-feira 100 mil bilhetes para todas as modalidades. A liberação marca os 15 dias restantes para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As entradas podem ser compradas nas bilheterias oficiais e pela internet no endereço rio2016.com. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR às 11 da manhã. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.